Como será o amanhã? Todo mundo quer saber Todo mundo corre atrás De se programar pra não sofrer Será que todos se esquecerão? O amanhã não cabe a nós Se Ele já está nas mãos de Deus Só me resta descansar Pois Deus ainda no controle está O meu amanhã Não pertence a mim, eu sei Já está nas mãos de Deus E Ele vai fazer o melhor Como Ele sempre faz Sempre me abençoar Mesmo quando infiel Se Ele já está nas mãos de Deus Só me resta descansar Pois Deus ainda no controle está O meu amanhã Não pertence a mim, eu sei Já está nas mãos de Deus E Ele vai fazer o melhor Como Ele vai fazer o melhor O meu amanhã Não pertence a mim, eu sei Já está nas mãos de Deus E Ele vai fazer o amanhã Como Ele vai fazer o melhor Como Ele vai fazer o melhor Sempre me abençoar Mesmo quando infiel eu fui O seu amor nunca falhou O amanhã não cabe a nós 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 O amanhã não cabe a nós